Hoje já é domingo, e olha o sol. Aff, credo. Tá quente, muito quente aqui. Calor, viu? Hoje sim é dia de pedalar mais tarde pra compensar esse calor. Agora vou fazer uma sobremesinha aqui, pra de noite. E a falta d'água. A água chegou hoje de manhã. O que nós tivemos que fazer aqui? Nós tivemos que mexer tudo com água mineral, porque tivemos que comprar água. Porque é problema da caixa. Assim mesmo. Pior que esse que nem tem água é de forma alguma. Deixa eu fazer uma sobremesinha aqui, pra de noite a gente degustar. Vamos lá. Já preparado aqui, 20 para as 4. Vamos novamente. Nós vamos de novo, dar a pedalada hoje. Agora eu não vou filmar o trecho não, pra não ficar muito chatas as imagens. Mas chegar lá, se nós encontrar alguma coisa interessante, eu saio filmando lá. Vamos tentar chegar até na Cachoeirinha? Não vamos, né? Hoje? O que você acha? É, se nós chegarmos... É, vamos ver. Agora temos onde nós vamos chegar. Nós achamos umas coisas interessantes lá, nós vamos mostrar. Vamos, ó. Vamos pedalar! Bom, viemos no pique aqui. O Luciano tá vindo ali, ó. Parou pra tirar foto, no meio da subida. Estamos no mesmo trecho de ontem. Só que como nós viemos correndo, viemos rápido demais, nós chegamos muito rápido aqui hoje. Vamos, vamos seguir. O sol tá muito quente, ó. Mas é isso aí. Hoje nós quisemos desafiar nós mesmos. Mas sem muito esforço também, pra não passar mal. Então, bora. Vamos seguir adiante aqui. Pra gente tentar achar uma água pra entrar dentro aqui. Vamos lá. Ó. Entrada da Tabapa, onde se prendeu? Já fiz vários vídeos aqui também. Vamos seguir adiante. Pelo sol tá bom. A 8,5 km em 35 minutos. Velocidade média de 14 km. Vamos seguir mais pra frente aqui. Vamos embora. Ontem não tinha poeira, não. Hoje tem, ó. Hoje tem muita poeira. E o sol quente. Ainda bem que tem essas máscaras. Que ajuda a gente. Só que atrapalha respirar um pouco aqui. Vamos embora. Vamos caçar água pra entrar dentro. Bom, dei uma parada aqui, ó. 44 minutos. Então, andamos 9,7 km. Sombrinha boa aqui, ó. Paramos aqui na... Fazenda Casa do Vale. Entra pra cá. Olha como é que é bonito o Cerrado de cá, ó. O focauzinho tá bem ali, ó. O focauzinho tá lá, ó. Aqui tá o Morro dos Pirineus, ó. A capela do Morro ali, ó. Tamo aqui. O cabelo tá do que jeito. Cansei, viu? Bora. Vou dar uma descansada aqui, mais ou menos, uns 10 minutinhos. E seguir adiante. Bom, andamos bastante. A gente vai mostrar a quilometragem. Chegamos aqui, ó. Onde nós vamos entrar agora. O sol tá quente ali, ó. Mas nós já chegamos na mata aqui. A gente merece, viu? Um percurso desse aqui, ó. Um percurso desse que nós fizemos. Chegada e agora numa aguinha fria. Olha aqui. O chão aqui. Tô mole, viu? E aí, ó. Tá, deve estar até gelada essa água. Vamos lá. Vamos entrar nessa mata aqui. Ó. Reclama do calor. Agora quer ver reclamar do frio. Escuro. Vou ver, Flávio. Eu só tenho raiva aqui, ó. Ixi, ó. Vim da água. Vamos embora entrar nessa água ali. Vamos lá. Aqui, ó. Uma hora e cinco minutos a gente laçamos. E nós estamos aqui, ó. 13,4 quilômetros de casa, ó. Tá vendo? Pertinho de casa tem esse paraíso todo aqui. Ó a água cristalina aqui, ó. Eu já descasquei meu pé aqui pra me entrar nessa água aqui. Ao menos um pedaço, né? Deixa eu ver se tá muito gelada. Nossa! Gelada, viu? Vou pegar meu celular pra tirar umas fotos minha ali primeiro. Vou botar no Instagram. Vamos lá. 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 Tchau Música Bom gente Isso aí ó Pãezinho gelado, pãezinho frio Agora embora pra casa O sol já abaixou um tiquinho E já tá começando a fazer frio aqui dentro desse mato Calçar o tênis aqui Vamos embora pra casa Bom, vamos embora Pra casa Eu nem sei que hora que é agora, Lu, você sabe? 5h47 5h47 agora nós vamos embora Olha a natureza do cerrado aqui Olha lá onde a gente tava Lá dentro daquela mata Não é pra lucião não, é pra mata Dentro daquela mata Agora nós vamos embora aqui Nós pegamos estrieiro aqui, esse caminho Vamos embora pegar a estrada O sol tá indo embora ali E a gente vai pegar o trecho aqui, ó Aqui a estrada tá logo aqui na frente Então vambora Agora que o destino agora é lá Cocalzinho Vamo lá Você não vai ali buscar Buscar uma água pra ele Abastecer a garrafa de água dele Nós lá na cachoeira Ela tomando banho E ele esqueceu de pegar a água dele Vai pegar ali agora Vambora então, andar Vamos filmar O pôr do sol ali Pra vocês verem o tanto que tá bonito, ó Olha Que perfeição da natureza, ó Obra de Deus Cocalzinho Cocalzinho Pegou? Uhum Réptido do cerrado Ó, vou tentar chegar perto dele, ó Se pular ali meu, eu dou um grito Correu Correu Tem um cumpinho aqui E uma árvore cheia de flor aqui Bora, né? Seis e meia agora, ó Nós vambora Onde é que tá a cidade lá, ó Na tua cidade Vambora pra lá Agora, ó Sete e vinte e dois Vemos 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 parada boa no meio do caminho Meu cabelo tá só daquele jeito Bom Se agora eu vou publicar meu material aqui Né? Meu percurso E fazer a janta, né? Fazer uma jantinha básica da hora ali E ainda vou ter que ir lá na casa da minha mãe Então vamos lá Deixa eu correr aqui que senão não vai dar tempo Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó De novo, ó Fazer janta de novo E essa merda dessa água Fui xingando aqui mesmo Tem água mineral aqui Fui lá na minha mãe Gastei cinco minutinhos Entreguei a encomenda dela E vim embora Agora o ramo tá fazendo janta Você anda fazendo o dedo ali Eu vou Agilizar o meu aqui E é isso aí Vou encerrar o vídeo aqui Mais uma vez Obrigado a todos vocês Que acompanhou o vídeo até aqui Valeu, gente Obrigado a todos vocês